Música Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Dicas de Pesca Eu vou dar mais uma dica muito importante para você O que você tem na sua tela de pesca, tá? Ou você tem na sua tela de pesca ou tem em casa Eu costumo, quando eu faço as minhas pescarias Anotar em um caderno Esse aqui é meu, que eu mesmo fiz aqui e tal Todos os locais da minha pescaria Para mim saber o dia que foi bom Eu chego até a imprimir Não sei se vai dar para visualizar muito bem Mas eu chego até a imprimir na internet Estou com uma na tábua de maré Imprimo o local via satélite E anoto, já marco como ponto de referência Para mim poder voltar naquela pescaria Ou não voltar naquele dia, tá? Então eu marco como foi o dia Eu falo como foi o dia Eu tento anotar a pressão atmosférica que estava naquele dia O tipo de lua, tá? O tipo de isca que eu usei O equipamento que eu usei Se eu fui bem, se eu fui mal Então eu vou anotando tudo aqui, tá? Inclusive até quando eu tenho Bola alguma receita, alguma ideia Eu deixo anotado Que aí eu passo para vocês também, ok? Ou se eu vejo alguma coisa legal Eu também gosto de passar para vocês Tá? Então o ideal é Eu coloco aqui para mim como relatório de pesca Relatório de pescaria, tá? Então anoto o dia Anoto o local, anoto o horário O coeficiente da maré O tipo de lua Como o clima estava Se estava estularado Se estava nublado Se estava chovendo Se estava rentando Então eu gosto de anotar tudo É uma coisa muito interessante para vocês Inclusive Eu também gosto De quando eu pesco o peixe Eu vou até começar a passar para vocês Eu anoto Eu tento procurar saber daquele peixe Eu quero saber o nome científico O seu hábito Como ele vive O que ele come Entendeu? Para poder também ter uma noção Do que eu estou pescando Então eu vou anotando Vou colando no meu caderninho Vou anotando todo tipo de peixe Que eu já pesquei E gosto de saber O cara que eu peguei O parceiro de pescaria O astro Eu quero saber sobre o astro Então eu pego Sobre o astro Que o antigo é o peixe Porque para a gente Quem é o astro dessa brincadeira Tudo é o peixe E da nossa alegria Então eu gosto de anotar Tirar impressões E saber mais sobre ele E os que eu não conheço Eu procuro na internet E o dia que eu pegar Eu saber que peixe que eu estou pegando Então eu gosto de procurar Sobre peixe de água salgada Peixe de água doce Você também gosta de ter comigo Então é isso que eu gosto de fazer É uma dica que eu dou para vocês Também Teria um caderninho aí E anotando as suas pescarias E fazer aí a sua rota Seria a sua rota de pesca Anotada no caderno Então o dia que você viu Que foi mal Você vai no ano seguinte Ou esse dia A lua foi ruim A maré estava assim Então eu nem vou Porque eu não vou pegar peixe Ou eu não vou ter uma boa produtividade O dia que for melhor Você vai lá Está anotado Não, esse dia foi bom Então eu não vou partir Para aquele ponto que eu fui Então você vai montando Numa sequência de um ano A sua rota E aí você vai alternando Bom, aquele dia foi ruim Em uma rota Então eu vou tentar Em outra rota Então você começa a montar No ano seguinte Em outra rota Então você vai montando Os melhores dias E você deixa tudo pronto Para você Então cada dia que você for Em tal lugar Você vai ter aí A sua grande vitória A sua grande troféu Da sua vida Porque você tem tudo anotado Ok? Então fica mais Essa dica para você No caderno de anotações De pescaíris Ok? Não se esqueça De se inscrever Nosso canal Comentar Deixar seu comentário Clique no balãozinho Se inscreva aqui Ou no balãozinho vermelho Aqui embaixo do vídeo Clique também no gostei Para ajudar o nosso canal Compartilhe a sua rede social Para ajudar aí Na divulgação do nosso canal E melhorar o nosso canal também Curta a nossa página Nosso blog Também está bem legalzinho E é isso aí Qualquer comentário Deixe embaixo Que eu respondo para você Ok? Se perder algum vídeo Aqui em cima Vai estar passando Tem um balãozinho aqui Onde você pode clicar E assistir os outros vídeos também Ok? Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau